Eu quero a sorte que é um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nossa batida no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo império, céu de todo dia Pra foesia que a gente nem vive Transformar o teto em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo veneno é de monotonia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo veneno é de monotonia E se eu achar a tua ponte escondida Te alcanço cheio de mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão Boca nunca mão e a sua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo remédio que me dê alegria Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo remédio que me dê alegria Ei! 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 Obrigado.